Meu nome é Semir Silva, tenho 29 anos, luto na categoria Pena, tem 66 quilos. Minha especialidade é o Jiu-Jitsu. O 1 já foi muito bacana, com certeza o 2 vai ser bem melhor ainda. Aplicativo é muito grande. Meu adversário é um cara que gosta de trocar porrada e colocar pra baixo. A estratégia é usar o meu Jiu-Jitsu e se mudei.